Questão 101, diz assim, ó. Um homem com 35 anos de idade é removido para hospital após dar entrada em unidade de pronto atendimento, UPA, com quadro súbito de calafrios, febre alta, mialgia intensa. Olha, que interessante. Mialgia intensa, principalmente em panturrilhas. Eita. Leptospirose, leptospirose. Começa a gritar, né? Hiperemia conjuntival. Tudo de leptospirose. Familiárias informam que o paciente residia em área de alagamento. Aí eu não deixo mais. Não tem mais o que falar, né? O que foi ocorrido recentemente. Ao dar entrada no hospital, foram solicitados hemograma completo que revelou leucocitose com neutrofilia e desvio para a esquerda. Radiografia de tórax, cujo lado foi de pneumonite intersticial. Foi iniciada a antibiótico-terapia venosa com amoxilina clavodonato e de potássio associada à claditromicina. No terceiro dia da internação, o paciente evoluiu com piora do quadro clínico sem oligúria. Né? Não oligúrica. Eita, meu Deus. Suficiência renal não oligúrica. Aparecimento de icterícia, hipocalemia, elevação dos níveis séricos de ureia e aumento da CPK. Leptospirose. O exame físico evidenciou hepatomegalia e diátese hemorrágica. O paciente evoluiu com insuficiência respiratória aguda e necessidade de intubação orotraqueal, que foi visualizado sangramento de vias aéreas. Nova radiografia tórica mostrou áreas de condensação alveolar de esfusas. Foi realizado o transformador na fila renal, que evidenciou rins aumentados de tamanho, com ecocicidade normal. Qual é a hipótese diagnóstica? Leptospirose, né? O paciente evoluiu mal, né? Tem pacientes que evoluiu melhor, mas isso aqui evoluiu mal, no pior da leptospirose. 101, resposta letra C. Deixa eu ver aqui. É isso aí.